Caio Brasil apresenta A Voz do Coração O Apelo Divino Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime. Amados, quem procura o sol do Reino Divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Compadeçamos-nos dos príncipes. Quem se eleva muito, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos aos escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva-tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremos-nos dos aflitos abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Texto extraído do livro Jesus no Lar. Psicografia de Néio Lúcio pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. 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 Psicografia de Néio Lúcio